Olá pessoal, Brunini sempre Elite Europeia, eu tô vendo todo dia os jogos da Elite Europeia, temos três jogos, vamos começar por partes. Copa da Inglaterra, Chelsea contra o Preston, esse time do Preston tá na décima, eu até comentei, não sei se é décima, quarta colocação da segunda divisão, o Chelsea na primeira, claro. Copa do Rei, temos o Real Madrid jogando fora contra o time do Arandina, tava analisando, é um time da quarta divisão, se não me engano tem 18 grupos, é um negócio meio confuso, eles estão no grupo 8 na primeira colocação, então, mas sinceramente galera, Real Madrid favorito mesmo, se jogar com o titular, reserva, que eu acho que deve colocar reserva nesse jogo, o Real Madrid não vai colocar o titular tendo uma sequência de jogos, mas vamos analisar quem for escalar jogadores do Real Madrid, Pitaco deixou alguns prováveis, mas vamos ficar de olho, a gente entra sempre antes do mercado fechar, o foco com certeza é Chelsea e Real Madrid, que são os dois favoritos. E no campeonato italiano, aí sim, primeira divisão, Sassuolo, décimo sexto contra a Ferentina na quarta colocação, Ferentina tá em, são três jogos seguidos, com vitórias, né, Ferentina tá bem esse ano, beleza? Então vamos lá montar o nosso time da elite europeia dos jogos de sabadão. Vamos lá pessoal, sabadão também tem elite europeia, vamos começar por partes, Copa da Inglaterra, não é campeonato inglês, é o Chelsea contra o Preston, esse time do Preston tá na segunda divisão da Championship, né, que eles colocam, na décima segunda colocação, e o Chelsea tá na primeira. Temos também a Copa do Rei, não é também campeonato espanhol, é o Arandina, eu tava pesquisando, esse time joga a quarta divisão, se eu não me engano tem 18 grupos, não sei como que funciona, galera, só dei uma olhadinha, eles estão no grupo 8, eles estão na liderança, porém vai catar o Real Madrid, Real Madrid também deve ir com o time, deve ir com o time reserva, já vai com o time da quarta divisão, não sei se vai colocar os titulares, e temos o campeonato italiano aí já é um negócio mais equilibrado, Sassuolo, décimo sexto, pega a Fiorentina, quarta colocação, a Fiorentina vem de três jogos seguidos aí, com vitória. Bom, a gente sempre coloca, né, pra focar no saldo e gostar, o Real Madrid, mesmo com reserva, deve ganhar de Cearandina, agora, sem se tomar gol, quarta divisão, vamos ver quem tá no Real, né, pra quem quer dar uma, ser um pouco mais ousado, eu gosto da Fiorentina, tá jogando bem, o Chelsea contra o Preston, se bem que esse time inglês aí, ó, é, mesmo na segunda divisão, eles não trabalham, a gente vai colocar por enquanto, galera, o Carvajal, deixa eu ver qual que foi o último jogo dele, pra gente analisar, ó, foi dia 3 do 1, foi recente, contra o Mallorca, por enquanto ele tá, ele, ele está de titular, não sabemos se irá jogar com esses dois, dois laterais, tanto ele, tanto o Fran Garcia, também é outro, ó, mas a gente vai colocar, que nem eu sempre comento, vamos entrar antes do mercado fechar, a gente muda, mas o foco é Real Madrid na zaga. Vamos ver o que, pro goleiro? Treinador, claro, Ancelotti, hehehe, não vem mais pra seleção, mandaram o Diniz embora hoje, essa seleção brasileira tá uma bagunça, bom, vamos lá, por enquanto, o Rüdiger e o Nath Fernandes, ambos são titulares, principalmente o Rüdiger, tá vindo numa sequência, não sei se vai jogar de titular, mas vamos colocar os dois, deixa eu ver se tem, ó, Militão uma lava machucada, ó, sei lá, meu medo é esse, se for também com sub-20 esses jogadores aí, eu não vou colocar não, hein, dependendo, bom zagueiro, Milikovic, deixa eu ver a média dele, ó, o jogador da Ferentina, eu gosto muito desse zagueiro, ó, tá numa média boa, a Ferentina tá bem no campeonato italiano, deixa eu ver quem mais tem, o Thiago Silva, o Thiago Silva, o Thiago Silva é mais tentando focar num saldo de gol, se for, e só, galera, então a gente vai colocar por enquanto os dois, aí a gente já coloca o Milikovic na nossa reserva, bom zagueiro, faltou lateral, deixa eu ver se o Birarg, aí já é um pouco mais limitadinho, né, na minha opinião, temos os dois do Chelsea, o Kohler e o, deixa eu ver, a média 3.20, o Augustus, não tá vindo muito bem, deixa eu ver se tem outro alto, do jogador machucado do Chelsea, tem o Lucas Vázquez e o Mendy, vamos colocar o Vázquez na reserva, aí a gente entra amanhã direitinho pra gente analisar os jogadores. Do Real Madrid, galera, por enquanto só o Camavingo, o Brian Dias, jogou contra o Malhoca, a gente vai colocar ele, com certeza, o Matheus Henrique ex-Grêmio, que nem sempre comente, o Ceballos, aí já é um poal, aí o Ceballos, aí ele já é reserva, ele fez aqui 11 pontos aí contra o União Berlim na Copa dos Campeões, deixa eu ver quem mais aí do Real, se tem algum, não tem, só esses aí, tem o Ardard Guller, não tem média dele, né, Cristian San, time do Sassuolo, deixa eu ver que mais, vamos ver, o Enzo Fernandes aí, já é mais conhecido, o argentino não tá jogando bem, pelo menos pra rei do pitaco, claro que o cara joga muita bola, vamos ver o Arthur, Fiorentina, deve ser aquele que jogou no Grêmio, na Juventus, está na Fiorentina, deixa eu ver o Gallagher, nossa, mas tá ruim os jogadores no meio-campo, hein, caraca, pessoal, difícil, difícil, Alfredo e Ducan, não, Bonaventura, aí o Bernardo, vamos colocar o Bonaventura, deixa eu ver, Camavinga se jogar, deixa eu ver a média dele, é mais desarme, não, jogador mais um francês aí, mas, vamos colocar o Ceballos do Real para o Madrid, porque eu vou jogar um time mais limitado, né, galera, a quarta divisão é o Gallagher, minha reserva, é obrigação do Real ganhar, até onde uma certa, é, negócio de gol, né, ó, o Lucas Beltran, ex-Riverplate da Fiorentina, deixa eu ver como que ele tá na Fiorentina, é, tava fazendo os golzinhos, depois caiu, deixa eu ver o Sterling, jogador mais pelos lados, vamos ver o Inhacucu, Inhacucu, razoável, deixa eu ver, ó, ele está voltando, Domênio Cuberardi, anota esse nome aí, estará no meu time, tava machucado, ficou um bom tempo sem jogar, Rodrigo, será que vai jogar também? Se jogar, estará no meu time, Roselu, é isso aí, às vezes é titular, às vezes é reserva, mas é o homingo, é o homingo do Real, deixa eu ver se tem outros aqui, e só, galera, deixa eu ver, ah, vou colocar o Roselu, com certeza, meu atacante reserva, eu coloco, deixa eu ver se do Chelsea o Madueck, coloco ele na minha reserva, meu goleiro reserva, colocarei o goleiro da, não, a Fiorentina não, que eu coloquei o atacante Petrovic, do time do Chelsea, vamos ficar de olho, vamos ficar de olho no mercado fechar, o foco é Real Madrid, vamos ver se o Berardi aí vai voltar a fazer gol, que nem ele fazia, quem te escalava ele, ah, uns dois anos atrás aí, tamo junto, galera, Elite Europeia, do Brunini, FC.